Aí amigos do canal Amarante Vídeos, hoje eu vou mostrar mais um pouquinho da minha marinha para vocês. Eu andei mudando aqui, eu levantei aqui, fiz a tampa, mudei essa parte aqui, dei 5 metros de cano para cima, fiz uma tampa também aqui, agora está com fogo, temos um foguinho hoje aqui que está muito frio. Então essa é a areia que eu fiz, como antes estava no outro vídeo, se você ver no meu canal lá, ela estava diferente essa parte, então eu aumentei aqui, fiz 50 centímetros de altura, fecha mais perto aqui e mostra o que é melhor. Eu coloquei brasilite fino aqui, aí concretei, fiz a caixa, concretei, tirei o brasilite e pintei aqui ele então, e ficou assim, então é isso aí, a lareira. Eu tenho o meu vídeo lá, como fazer uma lareira, tem dois vídeos dela e esse é o terceiro já. Então se você quiser dar uma olhada, dá uma olhada lá no meu canal, clica em cima da foto do canal do quadro, que você vai ver todos os vídeos, esse já é o terceiro vídeo da minha lareira. Mas agora encerrei por aqui, porque não tem mais o que fazer, agora é só fazer fogo e até mais, valeu! Então é isso aí, amigo, uma lareira de canto, olha que legal que ficou. Tem 5 metros de cano para cima, né? Um pouquinho mais longe aqui. Então é isso aí, valeu por ter assistido. Amarante vídeo, se inscreve no canal, se for da tal vontade, né? Se quiser dar o seu comentário, deixar aí o seu comentário também, se o senhor quiseres. Valeu! Tchau!